Música Galera que segue o Meliponário Destaque, eu sou Nilson Martins E hoje eu vou mostrar para vocês uma transferência de uma abelha muito complicada Ela é muito defensiva e eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo até o fim Vocês vão ver que abelha é essa, uma abelha difícil e vocês vão chegar à conclusão comigo Antes de começar galera assistindo esse vídeo, eu gostaria que já começasse com like Para poder ajudar o canal a subir, valeu galera E quem puder assistir o vídeo até o fim, eu agradeço muito, valeu galera Eu estou quase chegando nas 4 mil horas e preciso ainda de mais, uma média de 150 horas ainda Mas vocês vão me ajudar e se Deus quiser vamos chegar lá, valeu galera Vamos que vamos Ó A situação galera é lá em cima Lá em cima tem uma abelha bem complicadinha E vou até ter que usar um chapéuzinho aí com a proteção Porque não dá para poder encarar ela com a cara limpa Tem que botar uma proteção porque elas são muito defensivas E vocês vão conferindo comigo, valeu galera Agora eu vou pedir para a minha cinegrafista ali, show de bola, minha editora, minha esposa Dar uma rodadinha aqui no ambiente aqui para vocês verem que é um ambiente fechado Bastante árvore e eu vou ter que tirar essa abelha daqui galera, à noite Porque vocês sabem, quando a gente faz transferência A primeira abelha que a gente coloca toda para baixo Mas depois a gente fica para ela Então eu vou ter que botar nesse ambiente aqui na cidade Para poder levar essa abelha para casa, valeu É aquela cidade longe, bem longe da minha casa Então eu tenho que levar ela hoje ainda Eu já vou botar na caixinha Vou botar essa abelha tudo na caixinha, tudo certinho Vocês vão acompanhar essa transferência Não vai ser uma transferência fácil Já adianto Mas a gente vai conseguir Valeu galera, vamos juntos Vamos que vamos Então essa daí É a nossa Então É o desafio de hoje Transferir essa belezura Essa mandaguari Para casca Ela não é fácil Ela é muito defensiva O enxame já está bacana, está forte Já deve estar aí com quase dois meses Então está na hora de transferir Aproveitar esse clima hoje que está legal, está bom Está calor E vamos de longe Embora o tempo não está nem aquele sol Está um pouco nublado Mas está abafado, está calor Aproveitar esse momento para poder transferir E voltar aqui à noite e levar ela para casa Valeu galera Acompanhe esse vídeo até o fim E ajude o canal a crescer Não se esqueça dos comentários Agradeço muito aos comentários A todos que tem feito comentários Muita gente está comentando no vídeo Agradeço muito Eu procuro responder a todos Valeu galera Vamos de novo E aí galera Está aqui na mão Por baixo aqui está cheio de água Que andou chovendo Embaixo da sacola aqui Vou fazer um furinho logo aqui Para ela cair Essa é a defensiva Essa é a É a linda Mandaguari Preta E vamos trabalhar Vamos trabalhar aqui O tempo passa rapidinho A cor do Do galão Vocês podem não acreditar Mas é um galão de água sanitária Olha aí Também que a abelha surpreende a gente Galera não dá para precisar onde é que está O ninho Onde tem mel Então o vidro é muito escuro Então eu vou botando aqui pela beiradinha aqui por cima devagarzinho Para poder a gente ir descobrindo Valeu galera Com todo o cuidado Tem que ser Galera É um trabalho bem precário Bem difícil Porque aqui a gente está no meio do mato Não é muito confortável para trabalhar Mas devagarzinho a gente vai chegar lá Valeu Acompanhe esse vídeo até o fim E vamos que vamos galera Aí galera Muita Muita abelha Muito forte Parece que a estrutura dela está até aqui em cima Pelo menos a parte de invólucro Está até no alto Até no finalzinho do garrafão Então não sei exatamente onde é que está o disco É a primeira vez que eu faço uma transferência de mandaguari Então não sei exatamente qual é a estrutura dela Mas eu vou devagarzinho para poder a gente chegar lá Valeu Vamos lá Galera Galera olha só Claro que eu não consegui tirar esse plástico sozinho Muito difícil Muita abelha E a minha esposa me ajudou Cortar Deixar Para poder adiantar Até porque a gente não pode demorar muito aqui E estou adiantando ao máximo E olha só galera Que estrutura Que show de bola Não vou abrir para poder ver Disco de cria Para ver nada Porque o ambiente não é muito bom Quando eu estiver lá no Meliconário Em uma outra ocasião Que eu vou fazer transferência Que acredito que vai ter muitas outras Aí eu abro direitinho Para a gente ver como é que é a estrutura dela por dentro Mas aqui Vou passar para a caixinha Essa maravilha Olha que show de bola galera Olha que top Olha a estrutura Muito show Olha só que altura De estrutura De Tem tudo aqui Alimenta Eu até furei um pouquinho aqui Um pontinho de nada no Mel Já deu para ver que tem um Melzinho Mel aqui E alimenta tudo legal aqui dentro Abelha não falta E vamos passar para a caixinha galera Vamos e vamos Enquanto isso galera Quem não é inscrito Por favor Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Acione o sininho cheio Dê o like Não se esqueça desse like Por favor E Pode comentar à vontade Pode comentar Que eu vou responder a todos Valeu galera Vamos que vamos Deixa eu adiantar aqui Que tem um A noite está chegando A noite está chegando A noite está chegando A noite está chegando Deixa eu colar aqui Que depois ela vai dar Com certeza o jeitão dela Galera Não pode ter módulo Não pode Ou melhor Não pode ter separador Porque olha o tamanho Da estrutura Já passou direto Do sobraninho E já vou botar aqui Essa Até para a melgueira Está difícil Galera Até para a melgueira Está difícil Galera Vou botar a melgueira Aqui do lado contrário Aqui Porque é muito grande Porque é muito grande Eu não imaginava Que ia ser tão grande Esse invólucro Essa estrutura dela Então ao invés de botar De um jeito Eu estou botando o contrário Só para poder Resolver a situação De imediato De momento Então é só Depois eu mudo Para a posição certa É só para poder resolver Galera Agora eu vou passar a fita Vou fechar direitinho E vou Aqui Vou passar uma fita Aqui em cima Direitinho E vou fechar Para poder Elas voltarem Para a caixinha E eu mostro para vocês Direitinho Todos os detalhes Galera Valeu E vamos que vamos Galera Falta pouco Aqui o bico dela Está assim Aqui Eu vou pegar Esse bico aqui Aí galera Já Ó Ali mesmo Antes de eu sair do lugar Aqui Ela com esse bico Ela já está Indo para a estrutura Já está Está começando A Cair para a caixa Mas quando eu botar Ali na árvore Vai ser muito mais rápido Vamos trabalhar Vamos que vamos O negócio hoje Está frenético Galera Galera a caixinha já está aqui Certinho Tudo fechadinho Tudo no esquema O bicozinho Que estava nela Botei de volta Ali E vou botar Lá na árvore Para poder Esse enxame Maravilhoso Voltar para a caixinha E a gente E eu voltar aqui Mais tarde Para poder pegar Valeu O biquinho dela Aquele biquinho Que ela forma Eu acabei quebrando Mas ela rapidinho Ela coloca de volta Ela pronta de novo E vamos que vamos Galera Então bota lá Não foi aquela Transferência Tranquila Eu acabei até estourando Uns potes de mel Mas isso aí Com certeza Elas reaproveitam o mel E acertam tudo direitinho Esse não é o problema E vamos que vamos Galera Importante que a gente vai Importante que a transparência Está sendo feita E pelo jeito Não tem nada grave Para poder atrapalhar O desenvolvimento delas E vamos que vamos Vamos lá Deixa eu botar ali Eu coloquei ali Ela conseguiu ficar legal lá Mas só que eu vou Só por segurança Eu vou botar mais um aramezinho Vou chegar lá de novo A pressão é muito grande delas É muito defensiva E olha como é que está aquilo lá Mas eu vou botar um aramezinho Para poder Rapidinho Elas Vou botar um arame Para poder o vento Pode vir um vento E mais tarde E complicar um pouco Mas então vou Só para poder Só para garantir Galera Eu gostaria de finalizar Esse vídeo Primeiramente agradecendo a Deus Agradecendo a vocês E a todos vocês Que chegaram a esse vídeo A todos vocês Que chegaram a esse vídeo Até o fim Agradeço muito A todos E essa roupa aqui Muito estranha É Apesar de ser muito estranha Ela está ajudando muito E foi a minha esposa mesmo Que improvisou Que deu um Que quebrou o galho aqui Essa pessoa que está filmando aí Essa pessoa maravilhosa Então galera Foi mais um improviso aqui Para poder Buscar essa abelha Eu agradeço Espero também A compreensão de todos vocês Porque não é aquele vídeo Que a gente gosta de fazer Foi um vídeo muito corrido E a gente sabe Que tem que ser uma coisa Com mais calma Mais tranquilidade Mas aqui não dá Para ter muita calma Porque nós estamos Em um ambiente De mata Então não dá É mosquito É abelha no ouvido Então Mas eu agradeço A todos vocês Valeu galera E Vou finalizar o vídeo Porque Já estão todas Já entrando para a caixa Já está ficando tudo bem E só vou voltar aqui a noite Então galera A todos vocês Muito obrigado Ficam todos com Jesus Valeu galera E até o próximo vídeo Galera Agora vocês vão curtir Um extrazinho aí Do vídeo Curtindo essa Essa belezura Dessa mandaguari Show de bola galera Deixa eu tirar aqui Que tem uma Conseguindo pegar o meu ouvido A minha orelha aqui Galera É Trouxe Essa caixinha De mandaguari E hoje Já coloquei aqui Ela está instalada aqui Que eu coloquei ontem à noite E a gente observa Que elas já começaram A preparar o pito De entrada dela Aquela entrada bacana Que elas costumam fazer E está essa zoeira Que é no meu ouvido aqui Mas tudo bem E já está ajeitando Tudo direitinho Mas eu vou descer Essa caixa Para poder Ajeitar O sobreninho Que ela precisou De três Três módulos Para poder Suportar A estrutura dela Então Eu acabei No improviso Botando a melgueira No lugar E hoje Eu vou fazer Essa troca Para arrumar direitinho Como vocês Vem acompanhando No vídeo E Eu vou ter que Botar mais uma estrutura Para poder suportar Essa abelha Que é muito forte Um enxame Muito forte Beijo Como vocês vejam Estou acompanhando E vamos lá Vamos lá Vou tirar ela Ali Vou descer Na caixa Dele Vou botar na mesa Para poder fazer O serviço direito Olha galera Ontem foi só mais Com o improviso Na correria Do meio do ar E elas Elas dão Uma mordidinha Galera Está de Está de cair Abelha Olha que enxame Olha que coisa De Coisa de Deus Maravilha Olha como Está isso aqui Olha a situação Galera Olha aí Olha como Está a minha Cinegrafista A minha amada Esposa Que está ali Filmando Essa mulher Guerreira Que passa uns Perrengues Comigo No meio do mato Olha aí Galera Que show Minha editora Olha Não lembra Ver o rosto dela É só abelha Show É rapidinho Só mesmo Para poder mostrar Registrar para vocês Que eu acho Que eu não sei Se vocês já viram Enxame igual não Gente Ela está passando Perrengues Já conseguiu entrar Na proteção Improvisada Dela ali E vamos lá galera Vamos que vamos Porque o negócio Aqui está tenso Galera Tem o cachorro Que tem aqui Falei que o cachorro Tinha saído fora Mas aqui Olha lá ele Sai fora Sai daqui Aí galera Eu vou botar Essa melgueira Aqui Que na verdade Não é mais melgueira Virou um módulo Um módulo De mais um sobraninho Porque a estrutura É muito grande Para poder botar A melgueira normal Porque ontem Eu botei Ela estava Nesse formato Aqui Foi só improviso Porque essa aqui É a melgueira Mas aí Olha só Aí eu vou tirar E vou botar Uma Sem nada Sem nenhuma Tábua De formato De melgueira E vou botar Essa aqui Para poder Ela aumentar Em cima Olha eu vou falar Verdade Para vocês O negócio Está tenso Aqui O negócio Está pegando É muita abelha Mesmo com a proteção Elas rumam Um jeitinho De mordiscar Gente Ó Aí galera Agora botei A melgueira Já aqui Já está tudo certinho Vou fechar Direitinho O mais rápido possível Para que essa abelha Toda volte para a caixa E vamos que vamos Galera Não vou nem olhar Não vou nem olhar Disco de cria Porque Essa abelha Está chegando agora E vou Deixo mais para frente De repente Eu faço até Uma transferência Ou melhor Eu faço até Uma divisão Faço uma divisão E a gente vê Disco de cria direitinho Que hoje O negócio É muita abelha Não fazia noção Que o enxame Estava tão forte Desse jeito Galera Eu vou Eu vou preparar Uma roupa Mais adequada Porque esse aqui Foi um improviso Porque eu não sabia Que Que o enxame Eu sabia Que ela é Defensiva Mas que não sabia Que o enxame Poderia ser Tão forte Dessa maneira Que está aqui Olha que está difícil Até de colocar Essa Eu vou pedir Até ajuda Aqui A Ana Aqui Para poder Para poder resolver Está difícil Está difícil Galera Está ruim Aqui Como é que eu passo A fita Se a fita Está cheia de abelha Difícil Não quero matar A abelha Galera Muito complicado Muito complicado Mas vai Melhor assim Melhor enxame Abençoado Desse E agradecer A Deus Por essa oportunidade Maravilhosa Galera E vocês Eu agradeço Muito a vocês Pela participação De todos Continuem Pode se inscrever A vontade Nesse momento Uma conseguiu Entrar Galera E quase Quentou No meu nariz Então O negócio Aqui Está tenso E vamos Correr Eu vou Correr Com isso Aqui Parece que A abelha Está chegando Mais abelha Impossível É muita Abelha Muita Abelha Muita Galera Está tudo Fechadinho Direitinho Resolvi Refazer Toda Toda Estrutura Aqui Fechando Tudo Direitinho Porque ontem Lá no mato Quando eu Fechei Talvez O forijo Eu tenha Percebido Alguma brecha Alguma coisa E eu vi Que em volta Aqui tinha Muito forijo Ontem E hoje Aproveitando Para poder Já que ia Mexer Vedei Tudo direitinho Com a ajuda Claro Que é impossível Mexer aqui Sozinho Então agora Está tudo Ok Tudo preparado É só Botar agora Num lugar De novo E Essas Milhares E milhares De abelhas Vão Para O seu Devido Lugar Certinho Isso aí Vou passar Um arame Aqui Para poder Não correr Que está Numa alta Ali Eu vou ter Que comprar Uma Uma roupa De apicultor Para mexer Com essas abelhas Aqui Porque eu estava Acostumado Com uma abelha Bem mais tranquila E essas aqui Já mostrou Que precisa Esse improviso Aqui Acaba elas Entrando Acaba Incomodando Muito Então vou ter Que arrumar Vou ter Que comprar Uma roupa De apicultor Para poder Trabalhar Com mais Tranquilidade Valeu galera Breve Vocês vão me ver Igual um astronauta Por aí Mas é por causa Dessa situação Aqui Porque é crítico Quando pega Um enxame Desse aqui Um enxame Abençoado Desse Aí precisa Realmente De proteção Vou botar Proteção Boa Vou botar Um piso E além Do piso Vou botar Uma Tábua Por cima Alguma coisa Para poder ajudar A refrescar Um pouco A caixa Porque ela vai Ficar aqui Na posição Do sol Mas já Vai ter Essas árvores Vai jogar Sombra Em cima Aí começa A refrescar A caixa Também Tchau Tchau